Música Eu vou começar selando abaixo da sobrancelha com um iluminador, esse que é o da Super Gloss, vou usar a cor clarinha E selo bem abaixo da sobrancelha, aproveito de uma boa, de uma iluminada, isso que vai ajudar bastante no esfumado depois Com o pincel de aplicar a sombra, isso que é de Serdas Naturais, eu vou vir nessa paleta aqui da marca Bad Habit Essa aqui é a paleta Atena, e eu vou vir nesse tom de marrom aqui, ele é um marrom bem escuro e bem chocolate, assim, bem quente E vou vir aplicando em toda a pálpebra móvel Sombra opaca, trabalha-se com batidinhas pra ela não ficar marcada, não ficar com furinho Se tu vir arrastando assim, corre o risco da sombra não pigmentar tanto, então Sempre com batidinhas Aplico só mais no centro do olho, eu não saio com essa sombra muito pra fora e nem entro com ela muito pra perto do nariz Agora com o pincel de esfumar, esse aqui é o M905 da Macrylan Eu vou vir aplicando esse tonzinho aqui, ó Ele é parecido, eu acho que com aquela sombra moca da Tracta E eu vou vir com bastante calma, bem na viradinha desse primeiro marrom que eu apliquei E vou esfumando, vou subindo esse marrom Aqui no cantinho interno eu vou só movimentar lá e vem E vem pra cá, eu já faço um movimento de bolinha Até tirar a marcação do primeiro marrom E agora bem nessa bordinha, com um pincel um pouquinho menor Eu vou vir com essa sombra, que é uma mais laranjinha E vou vir só esfumando essas bordinhas aqui Vem com esse é o maior, tirando as marcações Agora, o glitter que eu vou usar é esse aqui Que é o glitter lá da Nani Númer 21, do AliExpress E vou aplicar com a colinha Magic Fix da Ruby Rose Pego, coloco umas gotinhas na mão Com um pincelzinho Desfumar, de cerdas sintéticas Eu vou aplicar ele no olho Sem muita regularidade Pra não ficar marcadinho no glitter Tô uma esfumadinha Sem sombra nenhuma Agora, na linha d'água Eu vou aplicar lápis preto Esse que é o da Natura Luna Vou vim com um pincelzinho De precisão E vou vim esfumando Vou primeiro O primeiro tom de marrom que eu usei O segundo E o terceiro Vou fazer um degradê também Na parte inferior Agora, eu vou aplicar a máscara de cílios Colocar um cilipostiço E já volta Olhos finalizados Agora, eu vou aplicar nos lábios Do Lip Gloss Mariana Da Ardina Oliveira Finalizados Então, eu espero que você tenha gostado Se você gostou dessa make Já deixa teu like pra mim E se inscreve aqui embaixo Que vai me ajudar bastante Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Pra sempre ter esse engajamento aqui E comenta aqui também Outras makes Que você quer que eu faça Que me inspire em alguém Pode deixar aqui nos comentários Que a gente sempre tá batendo palco Tá ok? Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau, tchau